Assim, pessoal, fiquei tão empolgado em compartilhar tantas notícias, tantos dados, tantos prazos, especificamente das ações de proteção social, de assistência às famílias mais vulneráveis, que também acabei omitindo algumas decisões importantes na área da assistência à saúde que vão acontecer ao longo dessa semana. Amanhã mesmo a gente está abrindo uma nova unidade, como prometi semana passada, de 54 leitos de internação pra Covid no Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher já tem nesse momento 10 leitos de UTI e 16 leitos de enfermaria. Com isso a gente vai sair agora de 16 leitos de enfermaria pra 70. Ganharemos 54 leitos, inclusive com oxigênio instalado, para que pacientes que eventualmente precisem desse apoio respiratório com cateter nasal ou com máscara reservatório possam recebê-lo dentro da nossa unidade de Covid nova com 54 leitos, ampliando a nossa capacidade de assistir e atender a população com Covid que tem demandado internação hospitalar. Outra notícia também é que até quinta-feira a gente deve inaugurar, eu havia prometido inicialmente 204 leitos no Hospital do UPV quando a gente lançou a ideia de fazer um hospital de campanha. A gente já tem hoje 224 leitos, maior do que eu havia originalmente prometido. O hospital já deu mais de 650 altas. O hospital já tem ajudado muita gente, muitas famílias a poder acolher os seus pacientes e ao mesmo tempo salvar muitas vidas. E a gente já vai iniciar agora uma ampliação do Hospital de Campanha do UPV com dois novos blocos. E o primeiro desses dois novos blocos já deve abrir agora na quinta-feira com 56 leitos novos que vão ampliar ainda mais a capacidade de assistir pacientes com Covid que têm sintomas e sinais moderados, às vezes agravando e necessitando com urgência de uma internação hospitalar. Outra notícia importante é que a gente está recebendo hoje 215, os 315 monitores que a gente adquiriu, estão vindo do Rio Grande do Sul. Isso vai nos ajudar porque o leito de UTI ou mesmo o leito de terapia semi-intensiva ou mesmo o leito de internação de um paciente com sintomas moderados que tem máscara reservatória ou cateter nasal, a gente precisa desse monitor que é quem acompanha todos os parâmetros do paciente. Exatamente para esse acompanhamento acontecer de forma muito mais precisa e com muito mais possibilidades de recuperar o paciente, a gente precisa muito desse equipamento. A gente está recebendo 215 deles hoje para distribuir entre as nossas unidades e até o final da semana outros 100. E uma grande notícia que vai afetar positivamente a nossa assistência aqui em Fortaleza é uma aquisição feita pelo governo do estado, o governador Camilo, eu falei com ele agora há pouco, muito satisfeito com a chegada de mais de 100 toneladas de equipamentos e insumos que vão ser extremamente necessários, chegando na hora certa, uma hora importantíssima para poder a gente acolher os pacientes de Fortaleza, como também os irmãos do interior do estado do Ceará. E um dado e informação importante é que o governo do estado está cedendo 60 desses equipamentos para que o município possa fortalecer suas estruturas de UTI. A gente quer montar só no JF ao longo das próximas semanas mais 60 leitos de UTI e quer destacar o esforço do governador, a compra significativa no momento absolutamente necessário e importante em que a gente tem tido dificuldades de assistir a todo mundo no tempo certo, em leitos de alta complexidade. Certamente nós ganharemos muito fôlego e muita capacidade para ampliarmos a capacidade de atender e de assistir os nossos irmãos que demandam internação. Fica aqui a minha gratidão e meu reconhecimento à importante integração e colaboração do governo do estado, além dos próprios leitos, o governo do estado deve eventualmente expandir aqui em Fortaleza, na região metropolitana, que serão muito importantes para a nossa cidade. Era isso, uma boa noite a todos.